O que é o rústico? O que é o rústico? O rústico? O que é o rústico? O que é o rústico? Agrade, muito! Eu sou a pessoa que está aqui! Vem! 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 Agrade, queremos ganhar a vida! 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 Ajuda a toda a gente! Agrade, queremos ganhar a vida! Vale! 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 Espera logo! Agrade, queremos ganhar! É genial! Aboi! 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 Aboi!